Gente, nosso quiz do Atleta hoje é com essa dupla muito divertida. Tenho certeza que a gente vai dar muita risada aqui. Josi e Juliana que se conhecem há bastante tempo. Eu tenho certeza que vai vir boas risadas, boas respostas também. E eu quero aproveitar para também dizer a vocês que a gente está sem máscara, gente. Mas todas estão testadas, todo mundo negativado, graças a Deus, né meninas? Os protocolos aqui no CDV estão sendo cuidados, nos mínimos detalhes. Então está tudo certo, não se preocupe. Está todo mundo saudável e bem aqui. Vamos para a brincadeira, gente? Estão preparadas? Não. Eu não estudei muito, não. Eu estou falando frio. É verdade. Eu vou começar com a Ju. E aí como que funciona essa dinâmica, gente? Eu vou fazer é por rodada. E cada rodada tem duas perguntas. Uma para cada uma. Vocês vão responder na mesma hora. E virar o quadro para o pessoal aí de casa ver a resposta. Por favor, escrevam numa letra legível. Ai, meu Deus. E grande porque está todo mundo escrevendo pequenininho e está ruim no pessoal em casa ver. E aí também só pontua quem acertar a resposta. Tá bom? É de ganhar então? É, vai levar a tortada mais caro no final quem errar, quem perder. Sem açúcar. Hã? Sem açúcar, por favor. Então vamos lá. Essa vai para a Juliana, as duas respondem, tá? Ju, onde a Josi nasceu? Peraí. Não vale cantar a bola, hein? É uma regra. Para o parceiro, eu vou até ficar um pouquinho aqui. É o estado ou a cidade? A cidade e o estado. Não, vou no estado. Não, tem que ser a cidade. O estado é muito fácil. Por favor, Ju. Eu já escrevi pequeno aqui, gente. Peraí, Ju. Tem tempo, é? Ai, toda é força! Porque você é mulher de todo lugar, meu Deus do céu. A minha é fácil, mas eu não acho. Acho que eu errei. Vai. Um, dois, três. Peraí. E a sua depois. Vai. Já. Acordou? Concorda, mulher. Como é que vai saber? Por que você vai fazer encha-tecó? Cara, mas é do lado. É, são 20 quilômetros. Dá certo. Não pode? Não, claro que não. É, claro que não. Cara, eu nem sabia dessa, velho. Concorde, é Santa Catarina. Ó, posso falar que até a produção errou. Para você não ficar tão triste. Então, tá vendo? Botou Itapema, foi? Não, botou Balneário, que eu morriu. Tá vendo? Então, é muito confuso. Eu acho que revisão, videochallenge, por isso. Videochallenge. Nem a produção sabe, gente. Eu acho que é zero. Não, tá zerado. Você errou. Tá zerado. Ai, mulher. Vai. Bora. Estamos na primeira rodada ainda. Agora é a Josi. Josi, onde é que a Ju não saiu? Isso é fácil. Isso é fácil. É fácil? Claro que é. Ó. É fácil. É letra legível e grande. Felizmente, eu não fiz aquele negócio de patimografia. Minha mãe não. Já? Vai. Vira. Vá, Ju! Ela acertou. É muito fácil essa. Vai. Essa é fácil, mulher. Tá no Google. Vai. 1 a 0 para a Josi, hein? Mulher, escreva pelo menos maior. Tá certo, porque eu fiquei decepcionada. Vai. Tá, vamos lá, hein? 1 a 0 para a Josi e vamos para a segunda rodada. Ju, qual é o hábito mais curioso que a Josi tem quando vocês dividem o quarto? Até eu. Será? Até para mim também. O que é que ela faz de mais curioso dentro do quarto? Sempre. É uma mania dela. Não pode ser curioso, mas é uma mania dela que ela faz sempre. Uma mania sempre. Espera, eu também tenho que responder, né? Sim, claro. É o que você faz ou o que eu faço, não? É o que eu faço. Ai, meu Deus, não vou aguentar. Já? Tá com pião, viu? Tô, não. Dormico de molecão. Não, não incomoda, não. Ela acorda cedo, me incomoda muito. Porque eu adoro dormir. Ai, meu Deus, não. É que eu não acordo cedo, é porque ela acorda cedo. Uma curiosidade. Por que tu acha que isso incomodaria ela? Tudo bem de moletom? Pois é. Eu nem olho para tu, mulher. Como é que eu vou ficar pacífica, viu? Me poupe, vai. Bora, Ju, vamos virar esse jogo. Mulher, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. É só pegadinha. Não gosto de ser, não, nessa brincadeira. Aliás, desculpa, ainda tem a pergunta, a Josi, qual é o hábito mais curioso que a Juliana tem dentro do quarto? É que vocês estão... Josi, 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 Josi. Eu vou contar. Josi, se você contar, eu vou contar. Josi. Ai, meu Deus, gente. Bora, galera. Conta. Ai, agora tu show do meu mesmo. Jesus, deixa eu pensar se eu conto. Conta. Conta. Teu certeza que a galera de casa vai acabar na cora, viu? Ei, eu não vim quebrar a dupla, não. Por favor. Por favor. Mas conta, Josi, vai. Não, eu sou honesta. Olha, então, fechou. Vamos, bora. Vai, Josi. Vai, Josi. Já coloquei. Já colocou? Vai. Olha, eu já sei. Ai, que eu vou. Que caralho. Eu não sei nem se é assim que escreve, mas eu vou... Eu escrevi assim, do jeito que a gente fala, né? Vai, vai, vira, já. Ai, senhor. 2 a 0 pra Josi. Acertou, Josi. Cara, eu sou muito fácil e previsível. Agora o mundo vai... Gente, eu tenho muita fratulência, mas não fede, né, Josi? Não fede. Josi é zoadento, mas não fede. Tá bom. Não, não fede, não fede. Próxima rodada. Ju, qual a comida que a Josi nunca dispensa? Qual a comida favorita dela? Ai, ai, ai. Eu acho que Juliana sabe mais da Josi do que a própria Josi. Se ela fosse que ela já... Ai, gente. Pois é, né? Vai, vai a comida que você nunca dispensa. Josi, você bota que você come todos os dias de manhã e tarde e noite. Você não invente, não. É, mas... Mas a minha é só um ingrediente. Não, é a comida, Josi. É o alimento. Vai, bote com o alimento que é a sua cara. Exatamente. Que todo mundo sabe. Rapaz, essa cantou a bola, não. Ela cantou a bola, hein? Gente, sabe por que, Nath? Se ela não botar isso, o Brasil inteiro sabe por que isso é motivo de bullying. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ela não só cantou a bola, ela levantou na vida. Vai, um, dois, três e... Vai. Aê! De manhã, de tarde, de noite. É, eu com o ovo, mas daí quem? Quem? Boa, isso mesmo. Vai. Bora, Josi. Agora você. Qual a comida que a Ju não dispensa? Ela não sabe dessa. Sim. É que nem eu. Se vai valer o ovo, vai valer também. Tá dois A, inclusive, viu? Vou colocar a comida que eu mais gosto. Sim. Vai valer. Agora é pra abrir uma parada aí. Vai, vai. Roda o VT. A comida que eu mais gosto. É, tá certo. Eu gosto dessa também, mas eu amo essa. É sim. Pergunta pra Ana. Liga pra Ana. Eu vou acertar. Não, não. Essa também eu gosto muito, de fato. Você tem razão. Quanta gente do Ovejo você comendo essa? É porque eu como pouco, mas é a que eu mais gosto. Pergunta pra Ana. Liga pra Ana. Rapaz, você liga pra Ana. Vai, de quando uma pessoa que come pouco vai ser o que ela mais gosta. Não, mas é porque eu tento evitar, mas eu amo. Mas feijão, peixe eu também amo. Agora, Ju, qual estilo musical que não pode faltar na playlist da Josi? Olha, eu tô dando uma aqui, porque é bem ampla. Ela tá olhando, caramba. Não, não tô olhando, não tô olhando. Ela, ela, é verdade. Quando a gente vai jogar baralho, todo mundo falava Juliana Roca, Juliana Roca. É isso aí mesmo. Entendeu? E eu não acreditava. Gente, eu não tô olhando, eu não tô olhando a Natália, eu ajudo aqui. É porque ela não tá conseguindo escrever. Vai, meu Deus, eu não vou ser motivo de bullying, mas tá vindo. Todo ser humano, vai. Vai, 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 já, vira. Eu achei que era régua. Me devolve, por favor. É que nem o peixe. Vai, vai, obrigada. É isso aí. Vai, Josi. Tá vendo? 2A, Inejoso. Vamos virar agora esse jogo? É tua vez. Tá 2A. É, porque ela não tinha... Ela que errou. É sua vez agora. Qual o estilo musical favorito, né? Que não pode faltar na playlist da Ju. Ah, ela acabou de falar. Não é. É um dos que eu gosto, mas não é o que é o mais gosto. Não é, pois é. Pois eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Caramba. Gente... Juliana é muito mala. Eu não sou mala, gente. Você é. Você vai saber que não é. Vai, vai, já. 1, 2, 3 e... Já. Samba, Juliana. Samba, Juliana. Ai, meu Deus. Eu achei que aí foi um bom chute. Eu achei que ela tinha acertado. Juro. Juro. Eu lembro de você dançando no forrózinho lá na fazenda de Alvinho. É, mas se dançar a gente tenta, mas ela não samba. Seria assim. Se eu colocasse samba, ela já ia mudar. Porque ela deve estar certa. Olha. Se a Josi não fosse atleta, o que ela seria? Frustada. Gente, é uma pergunta bem difícil, mas... Não, a gente às vezes conversa, um papo cabeça, né? Não, mas ela sempre frustrada, ela sempre que ser atleta. Mas nem poderia, tipo assim, outra modalidade? Né? Ah, eu tô dizendo que elas estão cantando muita bola. Ô, Josi, tu quer ganhar esse jogo? Não, mas é que é verdade, entendeu? Porque esse atleta é um chico. Agora você diga que não é. Porque eu vou lá no Arquivo Confidencial, vou ligar pro Faustão. Ô, Lúcio, meu! Eu já não sei qual é. Outra modalidade. Tá, eu complemento. Se não fosse atleta de vôlei de praia. Eu sei, gente, essa resposta até eu sei. Não tem, né? Tem não. Bora? Já! Eu acho que a verdade tá mais pra essa, hein? Comediante? Sim. Não, gente. Sim. Jouto, é unânime nesse vôlei de praia falar que você vai ser comediante. Aliás, ela já é, né? Não, a Josi me acha assim, a Josi... A Tata Werneck. Olha. Praticamente. Mas é verdade. Rapaz, fica aí a indireta pra Tata. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu vou marcar, vou marcar. Galera, ajuda a gente aí a marcar a Tata Werneck que ia ser um programa, assim, sensacional. Eu conheço a Tata uma vez, a gente se conheceu. Tata, então, é o seguinte, eu tô doida pra fazer aquele programa contigo. Vai ser vida, viu? Caramba. Tá, mas eu ganho aponto? Hã? Não, errou. Não fez a voz. É jornalista. Isso tem nos meus arquivos do Google. Né, produção? Vai. Eu ia colocar jornalista, daí eu levei. Vai, Ju, vamos. Última rodada, gente. E se empatar, aí eu faço uma pergunta-chave pra gente encerrar esse game. Bora, vamos. Tua hora, tua hora. Tem tempo de torcida, gente. Olha, eu vou chamar o Nereu, o pobre rei lá no céu, vamos. Vamos, Ju. Nas horas vagas, o que é que a Josi gosta mais de fazer? Assistir filme, série, leu livro, o que é que seria? Qual o hábito que ela mais gosta de fazer nas horas vagas? Essa é fácil pra ela, tá? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Vira, hein? Pode. Eu estou pacífica. Eu estou joga flores que eu tô morta. Tá, tá, tá. Olha aqui, olha aqui. Eu quis sacanear, ela tá certa. Foi ler. Foi ler? Não, não é sim. Eu quis sacanear, tá? Foi bom. Vira, é sério. Não bebeu. É verdade. Eu não aguento com vocês duas, né? Joga flores que eu tô morta. Ai, Ju. Ganhou, ganhou. Não, ganhou, né, gente? Mas eu quero saber o que é que a Josi gosta mais de fazer nas horas vagas. A Juliana já ganhou, gente, mas por curiosidade pra gente fechar essa rodada com chave de ouro. Ô, mulher, já não tem muita curiosidade de comigo. Não vai saber a minha flatulência, entendeu? Já não deixou público isso, eu acho massa. Aí ela já me sacaneou porque... Então, pra gente fechar com chave de ouro. A última pergunta, bora. O que é que a Josi gosta de fazer? Pode ser por mímica? Por mímica? É, vou mostrar na mímica? O que você gosta? O que você acha que eu faço ou o que eu acho que eu faço? Não, eu vou mostrar na mímica o que ela faz. Vamos fazer o seguinte, você escreve e aí você faz... Faça a mímica. Junto. Vai, escreve. Deixa eu não ir, a Josi. Quando ela virar, eu faço a mímica. Eu tô falando, gente, porque eu falei, né, gente? É risada garotinha. Pode virar? Bora, já! Ai, arrasou, meninas. E tem o ronco também, né? Pegou o ronco. Agora você decide que tipo de ronco, né? Meninas, muito obrigada. Galera, tá me sacaneando, tá me dando amor, né? Isso é Globo no Mostra, tá vendo, gente? E eu dando um ênfase pra ela, a Rambo. Eu não consigo nem encerrar, gente, esse quiz. Meninas, muito obrigada. Vocês são fantásticas, essa energia. Eu espero que se estenda cada vez mais pra esse vôlei de praia. A gente sempre conversa, né, Ju e Josi? Sobre essa ressignificação desse novo momento que a gente tá vivendo de uma forma geral. E trazendo pra o âmbito aqui do esporte e do vôlei, eu acho que a gente precisa resgatar essa essência novamente, né? Espero que com esses novos quadros, esses novos conteúdos, a gente sempre batendo esse papo leve, as pessoas se identifiquem com isso cada vez mais e a gente bota o vôleibol no patamar que ele merece estar, né? E, gente, mais uma vez, só lembrando a vocês, né? A gente se divertiu, a gente brincou, a gente sorriu, sem máscara, mas tá todo mundo testado. Graças a Deus, todo mundo negativado, né? O evento tá sempre se preocupando, né? Realmente obedecendo os protocolos de saúde necessários pra realização desse evento. Então, não se preocupem que tá todo mundo bem e tá tudo aqui nos conformes. Beijo! Valeu! Tchau! Tchau!